Flash! The Flash? Sim, The Flash. Eu vi The Flash nos anos 80, tinha um filme dele, é massa, ele arrumava a casa assim e quando ele parava estavam os pés dele fumaçando. Era bem interessante. É o seguinte, em 2013 foi anunciado um filme solo do Flash. Caramba, 2013 faz tempo. Em 2013, faz muito tempo. Seis anos. É. E aí o que acontece? A Warner não conseguiu tirar do papel a ideia do filme do Flash. Passaram uns quatro diretores, pegaram e escreveram o roteiro, aí depois, não, não vou fazer mais não. Aí vai e bota outro, vai e bota outro, vai e bota outro, vai e bota outro. O ator que faz o Flash, que é o Ezra Miller, ele interpretou o Flash em algumas cenas avusas assim em Liga da Justiça e... Não, em Liga da Justiça não. Em Batman Superman, Scoram Suicídia, ele aparece também. E em Liga da Justiça ele finalmente faz a sua grande aparição. E aí o filme acaba e você fica assim, mas e o filme solo do Flash? Eu quero ver o filme do Flash. Deixa eu fazer só uma pergunta. Tá. Por que o filme solo do Flash, que é super rápido, tá demorando tanto? Vou começar com isso aí. Por que o filme do Flash tá demorando tanto? Isso não faz o menor sentido. E aí o que acontece é o seguinte... Não seria uma correria, aquela coisa logo? É, eu acho que... Anuncia hoje, vamos lançar no final do ano. Né? Tá pronto já! Só que é o que acontece. O filme do Flash tá tão no limbo da falta de produção que o ator se enfesou e fez... Ah, querendo abrir uma coisa? Ele chamou um quadrinista chamado Grant Morrison, que é um dos maiores quadrinistas dos outros tempos, assim... Ele criou o Animal Man, assim... Ele recriou, né? O Animal Man. Ele criou a saga Multiverso na DC. Ele fez várias coisas interessantes. Multiversidade, na verdade. Grant Morrison e Ezra Miller se juntaram pra escrever o roteiro do filme do Flash. E assim... Pra tentar convencer isso, é pra tentar convencer ainda... É porque assim, o Ezra, ele quer fazer um filme mais sombrio, mais dark, mais naquela mesma linha dos filmes recentes. Cavaleio das trevas. É. Só que ele só tem até maio. O contrato dele acaba agora em maio. Tá acabando. Depois disso ele vai ter que ser renovado ou... Vai ter que dar o The Flash nele. Vai tá ligado? Ele tem... Ele tem que correr atrás do filme dele. E o que é que acontece? A Warner quer se afastar dessa linha sombria. Desde Liga da Justiça, que é onde ela botou o Joss Whedon pra terminar o filme do Zack Snyder. Que ela tá tentando botar mais comédia, insuflar um pouquinho mais de humor. E deu certo, porque a Aquaman foi um sucesso. E a Aquaman é engraçado. É. O filme do Aquaman é hilário. E assim... Não é hilário porque zomba do personagem. É hilário porque ele é aventureiro e tal, não sei o que. O Trident e o Jason Momoa. Ele é bonito. Ele tem tatuagens. Ele tem o cabelo. E eu acho o seguinte. Esses filmes de super-herói, tem que ter ação e aventura com uma história legal. Tem que ter. É o gênero, né? Tem que ter o tom humorístico. Tem que ter. E eu digo isso desde que eu vi os primeiros Vingadores que eu batei. Falei mesmo... Essa fórmula de você botar a aventura com essa pegada humorística do dia a dia. Piadas simples e tal. Eu achei aquilo fantástico e isso dá um brilho no final, no roteiro final. É verdade. E assim... Mulher Maravilha teve sua dose de humor. Aquaman teve sua dose de humor e foram dois sucessos. Shazam! O cara mandou ter sequer me transformando. Ele vai... Ele vai... Vai ter um tom humorístico. Se você ver os trailers é só comédia, é só hilaridade. Mas também tem aquele tom do drama, do garoto que era um órfão. E aí ele vai pra uma família nova e ele vai se adaptar e tal. E sofre bullying, aquela coisa toda. Ou seja, a Destella nunca vai tirar o tom sério das histórias. Porque sempre tem essa... Esse... Esse toma lá da cara, seria assim, né? É. Mas esse humor é importante. E tá fazendo sucesso. E o Ezra não quer fazer esse filme humorístico. Ele não quer fazer um flash de humor. O que eu acho muito sem sentido, né? Porque flash é engraçado. Se você ler um quadrinho do flash, é massa, é empolgante, é fantasioso. Mas tem sua graça. Ele quer fazer um filme com o Grant Morrison. Será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Ô Felipe, é... O flash foi lançado, né? Uma série do flash, vários episódios. Ah, é verdade. Também tem a série do flash na CW. Eu comecei a assistir, mas eu achei tanto episódio. O episódio... Começou a ficar macento demais. Essas séries é melhor você assistir quando ela tá saindo. Não quando depois que você vai juntar pra assistir. Ela é muito boa nessa série. E isso tem a ver? A série do flash é... Assim... Mais ou menos. A Warner, ela não usa... Sei lá... É meio inconsistente, na verdade. Porque você não sabe qual é a regra que a Warner usa pra dizer assim... Ah, esse personagem vai aparecer na série e vai aparecer no filme. Quando o personagem vai aparecer no filme, eles tiram ele da série. Então... Quando o flash... Só que aí o flash aparece no filme e na série. São dois flash diferentes e você não sabe qual é qual e não sei o que... É muito confuso. Mas é bem legal. A série do flash, ela é uma produção totalmente própria. Ela não tem nada a ver com os filmes. E ela é bacana de assistir. Você se diverte. É uma coisinha bobinha. É, mas é bobinha. Ela não é... Ela não é... Tem nenhuma pretensão de ser realista, dark, sombria, gótica... Não, ela é uma história... É uma história... É uma história... Porque assim... O que acontece com a DC é que desde que Dark Knight... Aquela trilogia do Christopher Nolan... Ela fez sucesso, a galera começou... Ah, pra fazer sucesso tem que ser uma história séria e realista. Isso não bate com a maioria dos personagens da DC. Porque os personagens da DC são... Superman, Mulher Maravilha, Flash... Que são... Que são personagens... Espalhafatosos, que é um caba de roupa azul, capa vermelha... Não é uma coisa sombria e realista. Flash também, pô. Flash é um bicho todo de vermelho com um raio no peito. Não é pra ser sombrio e realista. Você pode fazer uma coisa assim? Pode. Vai ficar legal? Não sei. Você vai fazer bem feito? Se fizer bem feito, fica. Tipo Injustice. Que é um excelente jogo. E na DC tem mais algum... Tá travado assim? Mais algum outro personagem que tá com problema? Eu acho que o Lanterna Verde. Que é outro personagem muito querido pelos fãs dos quadrinhos... Que também tá num limbo aí de... Quem é que vai fazer? Não sei. Quando é que sai o filme? Não se sabe. Tá muito... Sei lá. Estamos numa época de transição da DC. A DC tá saindo daquela sombra que ela tava. Do Zack Snyder, da... Gravidade, coisa muito séria... Pra um negócio mais leve. E ela tá tentando seguir adiante com esse tom mais leve. E qual é o próximo tom mais leve aí? Qual é a próxima estrela? Shazam. Shazam? Shazam agora em... Que é altamente também... É de humor. É um personagem que é um guri que ganha poderes de super-herói, mas ele tipo... É imaturo. Ele é... Moleque, tá? E é divertido, porque você vai ver uma fantasia realizada de você dizer assim... Shazam! Aí você ganha poderes. Beleza. Vamos acompanhar aí, né? Os próximos passos. Esse tom, essa pegada aí da DC. Vê se melhora um pouquinho. Pra... Não, tá massa. Pode deixar assim. Ó, Ezra, desista. Bota um adulto pra fazer o roteiro. E deixa ele fazer um negócio de humor. É divertido. Valeu. Click Geek fica por aqui. Você acompanha tudo aqui no Portal Click PB. E a gente volta no próximo Valeu. Tchau, tchau.